O perito aduaneiro não pode falar de classificação de mercadoria. No laudo técnico, ele não pode falar de classificação de mercadoria, ele não pode indicar classificação de mercadoria. É um trabalho estritamente técnico. Então, assim, perito aduaneiro, ele fala de características técnicas da máquina e responde os quesitos que o auditor fiscal fez. Nada de classificação. Agora, o que acontece? Quando você entra, eu entrei acho que 27 ou 28 anos na alfândega, eu não lembro mais. Quando você entra e você começa a ver toda a alfândega, você começa a perceber que a classificação é um diferencial. Então, eu me especializei em classificação. Então, quando eu emito laudos para os judiciários, normalmente eu emito laudo tocando na classificação de mercadoria. Por quê? Porque no judiciário você tem as partes. As partes, normalmente, eles querem saber o quê? Qual que é a classificação correta? Então, eles se submetem aos quesitos por juiz para aprovação. Tem juiz que aprova, entende que o perito pode falar da classificação de mercadoria. Tem juiz, comigo ainda não aconteceu, mas tem juiz que se restringe à parte técnica. Agora, assim, se você for pensar hoje no Brasil, a especialização, não existe uma pós-graduação específica em classificação de mercadoria. O que tem são os treinamentos. E eu já tive situações, e isso foi no judiciário, de classificação de mercadoria, e o juiz solicitou o perito, que fui eu, e uma das partes questionou qual que era a minha experiência em classificação de mercadoria. E aí eu tenho vários diplomas, mas aí eu só coloquei um diploma, que foi o curso na Organização Mundial das Alfânicas, expert em classificação de mercadorias, e que eu anexei no processo. Então, para o judiciário é muito importante, para a prestação de serviço de uma empresa, que a empresa tem uma dúvida da classificação de mercadoria, também é muito importante. Mas lá o do técnico, para a Receita Federal, não pode constar nada de classificação de mercadoria. E qualquer um pode ser um perito aduaneiro? Qualquer um. Não tem restrição nenhuma. Como você ser um perito judicial, você tem que ter a graduação, tem alguns critérios quanto à seleção, experiência, experiência, questões que você tem em pós-graduação, e tem uma pontuação, e de tempo em tempo saem esses editais. Mas é direcionado a engenheiro, ou um administrador poderia fazer? Normalmente, para a Receita Federal, são engenheiros. Normalmente, assim. Tem engenheiro mecânico, eletrônico, tem na parte de aparelhagem médica, que em São Paulo sou eu e o médico. Mas você normalmente não tem administrador. Administrador você terá no judiciário. Pois é, mas um médico fazendo um laudo para o equipamento médico, então é uma exceção aí, né? Você tem isso daí, mas também tem situações na própria Receita Federal, que às vezes não é equipamento médico, né? Tem algumas situações, aí eu vou falar de capítulos, tem alguns capítulos específicos, que não é uma aparelhagem médica. É um determinado produto que você vai utilizar para o implante, para algum item, e aí não é aparelhagem médica. Então tem que ter um médico também. Pois é, porque a gente está falando isso aqui, mas as respostas já foram dadas em outros momentos, né? Porque o que a gente está discutindo aqui é a característica técnica intrínseca daquilo que está sendo importado, né? E não necessariamente a função eletrônica, mecânica e tudo mais. Na área médica, eu estou entendendo que, tudo bem, uma cânula, é algo que o médico conhece muito bem, não é o equipamento, né? Mas o engenheiro, no caso, para essas áreas do saber, mecânica, elétrica, eletrônica, é ele, quem sabe tudo. Não adianta um administrador, um financista falar, que vai conseguir falar, dizer que vai conseguir identificar um equipamento técnico, né? Não, não. O que que acontece? Tem grandes classificadores, e existe mesmo, que são administradores, tem outros que têm outras formações, só que quando você tem uma situação técnica, ele pode falar da parte de classificação, ele pode estar pautado em referências de catálogos e manuais que o importador enviou para ele, só que o grande detalhe é assim, que quando você falar na parte técnica, ele não pode responder tecnicamente, porque ele não tem o CREA. Esse é o grande detalhe. Esse é o grande detalhe. E a premissa, então, que a Receita, até no próprio site dele lá, fala com todas as letras que o laudo técnico não envolve a classificação fiscal, porque o que a Receita Federal não quer saber é a classificação, né? Isso ela faz. A própria autoridade aduaneira faz. Ela quer saber quais são os requisitos técnicos, e aqui podemos dizer, de funcionamento. É isso que ela quer saber, né? É do funcionamento. De funcionamento, algumas características, porque às vezes, quando você fala na classificação de mercadoria, eu vou falar da classificação para chegar no laudo, tá? Quando você fala da classificação de mercadoria, alguns produtos são dados pela função, outros pela matéria-prima, pelo material constituído, pela utilização. Então, isso é pergunta que eles vão fazendo. Eles, não quero dizer, o auditor fiscal faz para ele poder criar um norte de onde ele vai classificar a mercadoria. É isso que ele faz. Pois é. Pois é. Tchau. E aí Lembrando,